Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Amigos, neste vídeo nós continuaremos a falar sobre exegese bíblica aqui no nosso canal. Eu postei um primeiro vídeo, então se você ainda não assistiu esse primeiro vídeo sobre exegese bíblica, eu recomendo que você assista este vídeo, porque neste vídeo agora nós trataremos de um outro passo da exegese, muito importante também. Então, amigos, eu também criei um grupo no WhatsApp, onde eu vou estar postando livros, livros em PDF, que ajudam vocês a fazerem exegese bíblica. Vários dos livros que eu irei recomendar aqui, e outros que eu passarei nos outros vídeos, eu vou estar postando lá. Então eu vou deixar o link na descrição, se você quiser estes livros, é só você entrar pelo link neste grupo e lá eu estarei postando os livros. Está certo, amigos? Bom, vamos lá. Deixe-me rapidamente reprisar um detalhe aqui do nosso vídeo anterior, ok? Bom, vamos passar aqui. E nós estávamos aqui. Vamos aqui pegar a canetinha. Ok. Bom, no nosso primeiro vídeo nós falamos aqui do contexto crítico e nós abordamos toda essa questão aqui. Autoria, data, propósito. E nós falamos um pouco também do contexto teológico do livro, ok? Neste, neste, o tema que nós trataremos hoje, ele envolve esse texto aqui todinho, ó. Todos esses passos aqui, ó. Só que, claro, nós não vamos abordar tudo. Opa. Deixe-me só tirar um pouco aqui. E, ó, vai desde este passo aqui até o estabelecimento da perigo. É claro, nós não vamos abordar tudo isto neste vídeo. Mas nós vamos abordar aqui alguns detalhes que são importantes a respeito de estruturas literárias e de literatura na Bíblia. E aí, no próximo vídeo, nós entraremos de forma mais específica como fazer cada um desses passos na análise exegética, ok? Bom, então, deixe-me aqui para nós passarmos para a próxima parte do nosso vídeo. Ok. Bom, amigos, vamos lá então. O que acontece? Quando nós falamos de exegese, um dos passos importantes dela é você entender o contexto literário e o gênero literário do texto em que você está examinando. Veja, a Bíblia, como um texto escrito, ela tem gêneros literários diferentes. Então, você tem poesia, você tem texto apocalíptico, você tem profecia clássica, você tem evangelhos, você tem epístolas, você tem narrativas. Então, nós temos diferentes gêneros literários. E a forma como o texto está escrito, ela é extremamente importante para a nossa interpretação. Inclusive, alguns estudiosos, alguns literatos como Martin Buber, Franz Rosenbach ou mais modernos como Robert Alter, Falkman, eles lidam muito com a questão que é o seguinte. A forma como algo é dito não é periférico ao que é dito. Esta frase foi cunhada. E o que esta frase quer dizer? O que quer dizer a forma como algo é dito não é periférico ao que é dito? A forma como o texto é escrito, o gênero literário, cada gênero literário, ele tem seus artifícios diferentes uns dos outros. Então, narrativa tem uma forma de se escrever narrativa. Poesia tem uma forma de se escrever poesia. E aí, texto apocalíptico tem uma forma de se escrever e assim por diante com os demais. A forma como o texto está escrito, ela está intimamente ligada ao que o texto quer dizer. Por isso que se diz, a forma como algo é dito não é periférico ao que é dito. Ou seja, a forma como o texto está escrito está intimamente ligada com o que ele quer dizer, com o que ele quer transmitir. Ok? Então, por isso é muito importante entender de gêneros literários. Ok? Porque o gênero literário pode resolver desde pequenos problemas até problemas mais complexos. Vou citar um exemplo simples. Por exemplo, uma pessoa pode ler a narrativa de Abraão e ela entender que Deus apoiava a poligamia. Porque ela olha ali e Abraão tinha mais do que uma esposa. Ela diz, veja, o texto está narrando aqui e o texto está dizendo que Abraão tinha mais do que uma mulher. Então, logo, a Bíblia apoia a poligamia. E para alguns isso pode parecer estranho, mas muitas pessoas têm essa dúvida na cabeça. Por que a Bíblia está colocando ali algo desta natureza? A questão é simples. Gênero literário. Ali nós temos uma narrativa. O autor, Moisés, está narrando a história de Abraão. Ele está contando a história de Abraão. Sem preocupar-se se tudo ali está correto ou não. Ele narra a história de Abraão. É claro que em determinadas narrativas o profeta interfere, às vezes, para dizer ali alguma coisa que está errada ou certa. Por exemplo, na história de Saúl. A história de Saúl, Deus diz assim para Saúl. Isso aí você vai encontrar lá em Samuel, capítulo 14, 15, em diante. Deus pede para Saúl ir destruir os amalequitas. Aí Saúl vai e mata parte dos amalequitas. Ele traz animais, traz mulheres. E ele diz assim para Samuel. Samuel, eu trouxe aqui para oferecer um holocausto ao Senhor. Aí Samuel diz assim. Mas Deus não pediu para fazer isso. Deus disse para você fazer isso, isso, isso. E aí Saúl é tirado do trono. Então perceba, você tem uma narrativa, mas dentro dessa narrativa você tem o profeta falando. E o profeta ele vai dizendo. Olha, mas Deus não queria que você fizesse isso. Olha, mas Deus não queria que você fizesse aquilo. Então você tem narrativas que apresentam esses detalhes. E aí fica muito fácil de você ver aí o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Mas outras narrativas o narrador simplesmente diz o que aconteceu sem fazer ali, sem fazer as assertivas dele. Então isso precisa ser observado. De tal forma então que o texto do livro de Gênesis não está apoiando a poligamia, muito pelo contrário. Ele é contra isso. E é interessante porque como que o texto é contra isso? Dentro do gênero literário. Quando você observa a forma como o texto é escrito, você vai perceber que todas as vezes que um homem tem mais do que uma mulher no livro de Gênesis, sempre dá problema. O próprio exemplo é Abraão. Abraão tem mais do que uma esposa e ele vai ter problemas. Ele vai ter problemas com Agar, brigando com Sara e pegando no pé de Isaac e tudo mais. Mas na história de Jacob você tem a mesma coisa. Lia é frustrada no casamento e Raquel tem a atenção do marido. Então sempre que você tem um homem tendo mais do que uma mulher no livro de Gênesis, se você observar cuidadosamente o texto, você vai perceber que o texto ele não diz assim, olha, isso daqui está errado. Mas a forma como o narrador narra, ele demonstra que sempre existe problema nesses relacionamentos. Em outras palavras, mesmo dentro do texto narrativo, você consegue perceber que o autor está demonstrando que aquilo dali é um problema. Ok? Então você tem vários artifícios literários dentro do texto que apontam para essas coisas. Um autor nesse sentido que eu recomendaria que você lesse é este indivíduo aqui, o Robert Alter, A Arte da Narrativa Bíblica. Este livro aqui é muito importante sobre isso, ok? O Robert Alter, em vida, ele é hoje, podemos dizer, o maior especialista em literatura. Inclusive o erudito brasileiro adventista Edson Nunes está fazendo seu pós-doutorado com orientação do Robert Alter em literatura bíblica na Califórnia. Um outro indivíduo que escreveu muito bem... Ah, e uma discussão muito interessante sobre literatura bíblica é trazida em um dos capítulos desse livro aqui, muito bom, publicado pela CPAD, que é exatamente, traz uma discussão sobre os avanços e das discussões a respeito de literatura bíblica no contexto da Bíblia hebraica. E um dos nomes que é citado ali, que vai ser discutido, é exatamente o Robert Alter. Um outro texto sobre literatura e sobre narrativas, muito bom, é esse livro aqui do Lawrence Turner, tá bom? Anúncio de Enredo em Gênesis, tá certo? Anúncios de Enredo em Gênesis, do Lawrence Turner. É um livro fantástico. Então, todos esses livros, eles abordam o texto de forma literária e você começa a perceber o valor da análise literária para a exegese bíblica. Portanto, entender de literatura o gênero literário de um texto é muito importante. Tem um livro aqui que eu vou compartilhar com vocês e eu quero mandar ele para vocês depois, quando vocês estiverem lá no grupo. É este livro aqui, ó. Compreendendo as Escrituras, uma abordagem adventista. Esse livro aqui é muito interessante porque ele vai lidar com a questão dos gêneros literários, ok? Aqui, ó. Por exemplo, aqui ele vai lidar com questões de revelação e inspiração, pressuposições na interpretação das Escrituras. Eu gostaria de ir para esta parte já aqui no capítulo 9, tá vendo? Interpretando a narrativa do Antigo Testamento. Lendo os Salmos e a literatura sapiensal com Gerhard Panfield e Angel Manuel Rodrigues, ou como alguns preferem, Angel Manuel Rodrigues. Depois você tem interpretando a profecia do Antigo Testamento com Richard Davidson, que é outro gigante da teologia. Depois você tem interpretando os Evangelhos e Epístolos e assim por diante. Em todos esses textos aqui, todos esses capítulos, eles vão lidar de como você interpreta cada gênero literário desses. Então, por exemplo, deixe-me mostrar para vocês a respeito da poesia, né? Que é 163. A respeito da poesia hebraica. Deixe-me descer um pouco aqui. Aqui nós temos a questão da poesia. Então, existem diferentes formas de poesia na Bíblia hebraica. E nós entendermos isso vai nos ajudar também a compreender a mensagem do livro, ok? Então, deixe-me demonstrar para vocês um exemplo disso aqui. Por exemplo, aqui ele vai falar do paralelismo sinonímio, né? O pensamento da primeira linha é repetido na segunda linha, em palavras diferentes. Então, o que seria um paralelismo sinonímio? Vamos dar uma olhadinha aqui. Se nós formos aqui, ele cita outro exemplo, né? No Isaías 2, verso 17. A arrogância do homem será abatida e a sua avidez será humilhada. Então, perceba que você tem uma mensagem sendo dada na primeira parte do verso. E a segunda mensagem, ela está relacionada com a primeira. Ela é sinonímia da primeira, só que com palavras diferentes. A mesma coisa aqui, ó. Grita na rua a sabedoria. Nas praças levanta a sua voz. Ok? Você também tem a questão do paralelismo antitético, né? Que ele comenta aqui, ó. A segunda linha contrasta ou anula o pensamento e o significado da primeira. Frequentemente, a segunda linha é introduzida com um mas. Então, por exemplo, o anônimo, né? O anônimo severo é a vida do corpo. Desculpe. O ânimo severo é a vida do corpo. O ânimo severo é a vida do corpo. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Aí é que ele diz assim. Há caminhos que para o homem parece direito. Ok? Mas, ao final, são caminhos de morte. E aí ele vai falar do paralelismo sintético ou formal. E ele vai falar de outros paralelismos. Paralelismo ascendente. Paralelismo quiástico. E aí ele vai falar de várias questões aqui relacionadas à literatura. Então, perceba que mesmo dentro da poesia existem diferentes formas de se escrever poesias. E a forma como a poesia está escrita vai estar intimamente ligada com o seu significado. Então, se você quer entender bem o texto bíblico, você precisa entender como que se dá esse gênero literário. Como que esses gêneros literários funcionam. Quer interpretar bem uma narrativa? Entenda como os escritores bíblicos escreviam narrativa. E a sua percepção a respeito da narrativa e do seu significado vai ser outra. A mesma coisa para a poesia e outros gêneros literários. Então, isso é muito importante. Só de você compreender como que funcionava a narrativa, mesmo com o texto em português, se você fizer uma leitura atenta do texto em português, é claro que para aqueles que sabem hebraico e conseguem perceber as nuances no hebraico, vão ver muitas outras coisas. Mas mesmo uma pessoa atenta com uma boa tradução, uma tradução literal em mãos, como a João Ferreira de Almeida atualizada, como a NVI, uma pessoa com essas traduções em mãos e conhecendo como que funciona a literatura, ela já consegue perceber muita coisa. Ela já consegue ver muita coisa além do que um leitor comum percebe. E esta pessoa vai poder dar bons estudos bíblicos, vai poder fazer bons sermões, reflexões profundas. Por quê? Porque ela entende como o escritor bíblico está escrevendo. Um livro que eu lhe recomendo para você entender mais sobre literatura poética, sobre poesia na Bíblia hebraica, é esse livro aqui do Edson Nunes. Tá certo? Poesia Hebraica Bíblica. Este livro aqui é fantástico. Para aqueles que leem em inglês, eu recomendo o livro, inclusive eu vou até pegar aqui para demonstrar a capa, eu tenho o PDF dele. Deixa eu me abrir aqui. Do Robert Alter. Ok? Deixa eu me abrir aqui, eu vou compartilhar a capa dele com vocês. Ok? Ele está abrindo, que é este livro aqui, amigos. O livro de Salmos. Ok? E ele também tem um outro, que é este daqui. Vamos ver. Deixa eu me pegar aqui. Aqui. A arte da poesia bíblica. Do Walter. Então, para aqueles que gostam de estudar e se aprofundar, tem essa obra aí. Tá? A arte da poesia bíblica. Onde o Walter vai discutir exatamente essas questões poéticas aí. Como que funciona a literatura poética hebraica e tudo mais. Então, você pode ser tremendamente beneficiado por essas literaturas. Porque você vai começar a ler a Bíblia de outra forma. Uma pessoa que entende o gênero literário, que entende como a Bíblia funciona, ela lê a Bíblia de outra forma. Então, para exegésia, é muito importante entender o gênero literário, em que o texto que você está lendo está escrito, e como funciona esse gênero literário. Ok? Um livro que eu recomendaria para você, para você ter sobre isso, é esse livro aqui. A Espiral Hermenêutica, tá? De Osborne. Esse livro aqui é muito bom sobre essa questão de hermenêutica, gêneros literários, como fazer exegésia, todas essas questões. Também tem um livro intitulado Entende o que Lês, do Gordon D. Fee, Douglas Stewart. Tem um outro livro que eu gravei um vídeo no meu canal um tempo atrás, O Manual de Exegésia, de Douglas Stewart e Gordon D. Fee. Também um livro muito bom. Tem um livro que foi publicado em língua portuguesa também, muito bom, muito interessante, que é A Tria de Hermenêutica. Então, são todos livros bons que vale a pena você ler e vão ajudar você a entender melhor os gêneros literários. Se você tiver interesse de obter muitos desses livros, entre no link do grupo que eu mando os PDFs para você, para você ler e você se aprofundar. Até o nosso próximo vídeo.